Ainda nesse vídeo... Como, 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 tchau? Ó, passei aqui... Aí é Bill. Ah, o Lookin' Jeff, ó. Ah, o Lookin' Jeff. Que isso? Bom, rapaziada, nesse vídeo eu resolvi contratar dois seguranças pra jogar comigo um BD lendário, rapaziada. E sim, galera, vocês vão ver que, mano, esse vídeo tá muito da hora. Aperta o seu like aí, que quando você apertar o like, você vai girar a roleta e vai conseguir pegar uma skin muito top que você ainda não tem. Então, quem confia, aperta o likezão e tá top. Vocês vão ver os seguranças, rapaziada, com essa skin aqui, ó. Essa skin aqui de segurança e eu com essa skin aqui, beleza? Então, bora pro vídeo, é nóis. Um deles é o Look, que tá aqui do meu lado, e o outro é o Coreia, rapaziada. E, bom, ó, Look e Coreia, vocês vão ter que me proteger, mano. Então, sempre quando vocês verem cara, senta a mão, dá soco, me protege aí, irmão, na moral. Vocês foram contratados pra me proteger nessas partidas, mano. O objetivo de vocês é me levar até o final, velho. Eu ficar vivo até o final. E aí é isso, né, mano? Aí é isso, velho. Quero ver se vai dar certo esse bagulho, mano. Nossa, velho. Caraca. Quase que vocês eliminaram uma ali, velho. Eu só não posso tremer sozinha. Não, relaxa, mano. Aqui é a lenda. Você já viu a lenda tremer? Já, já viu, né, mano? Mas relaxa, eu não vou tremer não, mano. Relaxa, eu tô aqui, eu tô aqui. Cadê, ó, o Luke tá ali, o Coreia tá aqui. Vamos ficar juntinho, nós aqui. Ô, vamos sentar a mão na orelha dos 14 ali, ó. Já dei uma também. Vai, vamos ficar juntinho. Ó, o Luke abraçando o cara. Contratei outra aqui, ó. Vai, vai. Ele vai contratar eu na BQ, rapaz. Isso sim. Olha lá o menininho mandando abraço. Nossa, velho. Olha esse cara. Não mata ele. Morreu, morreu, morreu. Já era. Farofa. Foi de F a farofa. Ó, a primeira foi boa, hein, mano? Conseguimos. Agora vamos ver se a gente consegue as outras também, velho. Que chapão aqui é assim, né? Mas, mas... Bora então, mano. Partiu, meu irmão. Partiu, velho. Eu quero que vocês fiquem vivos até o final pra nós tirar um x1 na final, mano. Vamos ver se os meus seguranças são melhores que eu, rapaziada. Relaxa, relaxa. Não, pior que o Luke é viciadão, o chat. Na moral, o Luke é muito, muito viciado. O Coreia também. Coreia é mobilão viciado, filho. Você só pode jogar das 1 da tarde até as 7 da manhã. Aí você joga, mano. Você só para que você vai na escola. Ele vai na escola das 7 e meia até as meia de e meia. Aí depois ele sai de novo. Daí das 1 da tarde até as 7 da manhã de novo, rapaziada. É o dia inteiro. É meu sonho. Se deixar... Isso aí é meu sonho. Aí aqui é China, aqui é Tommy. Olha, o menininho fez uma burla do mobile ali, cara. Só tem a galerinha braba, mano. Vem, Coreia, vem, Coreia. Vem, Coreia. Mano, vocês têm essa skin aqui do Baby Shark aqui com laser, mano? Eu quero pegar ela um dia, velho. Não tem nada. Eu vou nem tentar pegar. Ô, louco, mano. Aí não. Aí ajuda de ação, cara. Tem que tentar pegar e conseguir, mano. Olha, eu tô de boa aqui. Eu não vou tirar esses modos aqui, não. É os melhores modos do momento, velho. Esse enzinha aqui é humilde, mano. Ó, tá me dando um abraço aqui. Opa. Eita. Humilde. Eita, eita. Aconteceu algo. Nossa, Coreia. Que isso? Estourou o cara, velho. Que desumildade é? Opa. Cuidado aqui. Socorro, pelo amor de Deus. Vem, 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 vem. Aí. Deu bom, deu bom. Imagina, eu erro. Traca, eu erro. Burlo, eu vou de F. Aí lascou mesmo. Bom, rapaziada. Ó, esses seguranças aqui, eles estão sendo bons até o momento presente. Conseguiram me proteger e me levar até a final. E... Era uma vez. Era uma vez. Era só elogiar o segurança que um foi de F. Um segurança foi de F, rapaziada. Mas relaxa. Eu tenho outro aqui pra me proteger, viu? Bora, segurança. Bora, Coreia. Vamos aí, mano. Caramba, mano. Meu segurança tomou um tapão na orelha. Bora, vamos então quebrar esse menininho aqui, velho. Junta eu ser... Aquele reverse tá ajudando também, mano. Tomli. Tomli aí, lenda. Ih, aquele reverse lá já era, hein? Bora, bora, segurança. Ele tá querendo mandar coração. Deixa ele quietinho aí. Tomli. Ih, aí eu fui seco. Oh, ajudou o cara, mano. Relaxa, relaxa. Eu tô junto aqui. Vai, vai, vai. Quebrou pro cara de novo, irmão. Queria dar-lhe um bombado. Ele tá mandando coração, mano. Aí depois que mata nossos amigos, é fácil, velho. É verdade, mano. Ó, ó, ó. Eita. Aí não deu, não deu, não deu. Bora, bora nós dois, mano. Bora aqui, ó. Você comba ele primeiro. Chalvando, cara. Chalvando. Nossa, mano. Chalvando. Chegava. Tá chalvando, cara. Boa. Esse segurança de milhões. Segurança de milhares, mano. Tem que descontar do meu salário depois dessa. É, tem que descontar do salário que depois dessa, meu pai. Meu Deus, mano. Calma, relaxa, relaxa. É tu, é tu, mano. É tu que manda. Eu não sou segurança. Eu sou só uma lenda. Nossa, velho. Meu sonho era dar um bombado no cara. Calma. Ou é agora, hein. Agora eu tô sentindo que eu ia tomar. Senti que eu ia tomar ali, velho. Não! Faleci sozinho, cara. Meu Deus, mano. Não, mas deu bom. Ó, segurança ganhou aí. Tá certo. Tá mandando bem, segurança. Tá mandando bem. Conseguiu me proteger até o final, velho. Bora, mano. Deu bom, rapaziada. A primeira deu certo. Os seguranças estão aprovados, mano. Bora continuar aqui, velho. Com os mesmos seguranças, né, mano. Do mesmo jeito. Me protejam, hein, rapaziada. Ô, rapaziada. Sempre que vocês puderem, mano. Contratem seguranças pra jogar com vocês, mano. É o melhor jeito que tem. É o melhor jeito, velho. E aí eles te protegem. Você protege eles, tá ligado? E o meu objetivo agora, mano. É fazer o seguinte, ó. Vocês dois vão ter que ficar vivos na final. E eu vou ver. Eu vou ver se vocês vão ser, tipo assim. Bons, 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 bons mesmo. Entendeu? Porque aí nós vamos tirar um 2x1 contra mim, velho. Vamos ver se esses seguranças são realmente bons, né, galera. Vou tirar um x1 com eles depois. Se eles ficarem vivos, né. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, né, time. Mas assim, eu já adianto. O Luke é viciado. E o Coreia é um dos melhorzinhos mobile que eu conheço também, mano. Viciadinho, velho. Sério mesmo. Oxi. Vocês são do mesmo time, seus cabeçudos. Já ele me deu um aqui também. É. Ele vai pegar seu salário e juntar com o dele, mano. Aí você vai se lascar. Esqueça tudo. Cadê meu dinheirinho? Meu dinheirinho. Ai. Feijão puro, feijão puro. Ai, 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 ai. Vortei aqui. Bom, quase que deu ruim aqui, mano. Deu bom. Ó, esses seguranças aí não ajudaram muito aqui não, rapaz. Colocou um pouco de vasco aqui no começo, ó. Bora, time. Ó, já estamos aqui na segunda rodada, mano. E o segurança está um em dia, rapaziada. Partiu aqui, mano. Tem uns menininhos com skin diferenciada aqui, né, velho. Tem uns skins que nós nunca mais usamos. Olha, tem um cara aqui que está com a skin da Peppa Pig aqui, mano. Rafael PG. Como é que é o nome desse cara aqui, ó? Está parecendo um índio, rapaz. Da tribo de projetinho. Ô, essa da Orbit aqui. Ficou da hora, Pixel Orbit, mano. Gastei mais de 10 mil. Meu pai gastou mais de 10 mil gemas e não pegou. Mano, sacanagem. Um giro, irmão. Aí você... Mano, sacanilou mesmo. Toma aqui. Já deu no cara aqui, ó. Olha, quase que é filho de vasco. Eu não tinha conhecido nada. Ô, mano. Eu falei, ah, velho. Vou deixar meu pai ser feliz e girar a sua oleta. Ele girou mesmo. Mas girou mesmo, rapaz. Não pegou. Falei, nossa, mano. Jú de ação. Toma aí, ó. Nossa, pior que eu estou judiando o menininho. Aí foi de vasco mesmo, rapaziada. Tadinho, velho. Sacanagem. Toma, mulhereta. Ai, ai. Que isso, segurança? Deu um bloco em mim aqui, rapaz. Foi de vasco. Aí é meu, mano. Ó, é agora, hein. Toma. Nossa, eu fui seco aqui, velho. Beleza, passei. Nossa. Esse... Nossa. Que isso? Esse segurança aí tá de... Segurança acuda, irmão. Caraca, peneirei a menina ali. GG, GG, GG. Agora eu tenho que receber bônus. Você vai eliminar comigo, Gujá. Nossa. Agora, o objetivo de vocês agora é eliminar os caras e deixar eu e vocês vivos, hein. Bora aí, bora aí, time. Vou jogar junto. Vou descontar o salário desde já, rapaz. Tem oito caras aqui. Seis caras. O cara que ele não ajusta o Coreia, tá ligado? A Coreia com o soco falido. Ai, 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 ai. Triste vida. Ó, ó, ó. Seis sendo... Meu Deus do céu, velho. É pra vocês eliminar os caras. Não se eliminarem, velho. Ó, ó, ó. Eu escolho um pouco, eu escolho outro. É, e ninguém morre, tá ligado? É isso, resumo. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Pega. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Que isso, sossega o avião? Soco falido, meu irmão. Que isso, chefe? Tem que ser os pro player do soco. É vocês que estão protegendo. Eu vou só ficar vivo mesmo. Ó, vou no mobile aqui depois dele. Aqui, ó. Ó, ó. Acertei um aqui. É, só acertei... Olha, ele usou rasteira, sabe? Olha aqui, eu nem tô com rasteira. Ó, algum xing aqui, ó. Pega ele. Empurra ele. Já era. GG. Bora. Pega o... Nossa, mano. Tadinho. Pega aqui esse menininho aqui, ó. O Sanachos, ó. Sanachos aqui, ó. Na frente, na frente, ó. Boa. Belo soco, belo soco. Tá aí, atrás? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos passar, é melhor, né? Passar é melhor aqui nesse caso. Eliminei um, eliminei um. Vamos. Boa, passa aí, meus filhos. Se você for de F, lascou mesmo. Aí, a barra? Seu HV? Não, calma. Aí também não, né? Ai, 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 ai. Olha olhos assim. Ô, meu Deus do céu. Tô errando é tudo. Tô errando é tudo aqui, velho. Vamos deixar a barra, né? Caraca, velho. Ó, os caras vai de VF aqui, hein? Foi, foi. Fui, Jeff. Foi, foi. Não, foi, não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, falta um. Olha, ele, ele, ele. Ele vai estourar a bombarda? Não, vai estourar não. Vai, pega, 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 pega. Eita, não é. Como, 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 Charles? Ó, passei aqui. Aí é Bill. Ah, o looking Jeff, ó. Olha o looking Jeff. Que isso? Ele tá querendo receber bônus, mano. Que isso, irmão? Rapaziada, agora vamos ver se esses seguranças são de respeito mesmo, hein, time? Pode roxar em mim. Vamos tirar um 2x1 aí. Vocês contra eu. Quero ver se esses seguranças são bons mesmo ou são seguranças de meia tigela, rapaziada. Vamos ver, mano. Vamos ver, ó. Um já ficou ali já, morreu sozinho. Não, o patino espino. Viu, mano? Estamos juntos demais, velho. É nóis. Estamos juntos. Depois eu pago o salário do 6. Vai ser um tapão na orelha de cada uma, né? Nóis. E aí, cara. E aí, cara.